Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Henrique aqui no canal do Zang Então na última parte nós fizemos aí uma caçada né, uma batalha de busca do Henrique E hoje temos a caçada na verdade de dois gargões aqui Do sopro gélido e o campeão da chama, provavelmente vou fazer o campeão da chama primeiro Porque eu tenho mais vantagem devido ao dano de fogo do exército Eu só preciso recuperar o exército, porque senão eu vou me ferrar na batalha Então eu vou dar uma segurada aqui Esses dois meios da Kras, vocês tem dano de fogo também, se eu recrutar eles né Agora não sei se vocês tem dano de fogo por causa do meu evento ou se é por causa da unidade mesmo Aparentemente por causa da unidade Mas não vou pegar o leão branco não, fica com esses anti-grande mesmo Talvez dá pra melhorar alguma coisa aqui, porque tem bastante dinheiro né A gente tem que construir coisa pra dar renda Aqui uma guarnição é boa, nunca sabe se alguém vai precisar de tacar a gente aqui Aqui já tem o marco Focar em recrutamento que seria bom Clocks aqui da cavalaria Aqui já estamos Até aqui bem caminhado A ordem pública está estável Faz o seguinte, então, melhorar essa forja aqui pra liberar a tecnologia O que tem que escrever? Só os elfos nobres mais respeitados vestem Itilmar O material é leve, resistente e mágico Mas raríssimo Ok Mas aqui acho que se tirar a ordem pública vai ficar baixa Então deixa quieto Bom, então é isso, Henrique Fica recuperando aí Ah, tem duas cidades que eu mudei o nome A rocha do pavor agora se chama Templo Fênix Que é uma das ilhas lá que a gente pegou E aqui, cara que é azul, agora é a montanha dos dragões Já que era a montanha que tinha o matador de dragões Agora que ele fugiu, esse aqui vai virar a montanha dos dragões Ah, mas acho que não precisa esperar mais, Daniel Vou tentar fazer a busca Porque o dragão ali eu não vou jogar ele em combate o tempo inteiro E qualquer coisa tem o dragão do Henrique também Vamos lá É, Gordinar, é nóis Só Rei da Tumba Um exército bem assustador de Rei da Tumba Ok, vamos colocar aqui os lanceiros aqui atrás Tem que focar bastante na dano de projétil até chegarem aqui Aventar esse bônus de fogo aí Beleza, beleza, beleza Vocês aqui Quero deixar todo mundo junto Porque um monstro pegar a gente aqui Vai pegar todas as unidades de uma vez só Aí isso vai ser uma droga A maga fica bem atrás aqui, vai ficar escondida mesmo Cavalaria aqui Vence o desafio desse dragão Ou derrotar a criatura e os aliados dela Pode deixar Bom, o jogo não falou que ia ter nenhum reforço Então eu imagino que seja só isso mesmo Vai até mais pra trás aqui também Porque tem um morrinho ali E até a gente pegar a visão É, tem bastante coisa voadora ali Poderia mandar meus três dragões brigar com um só Só que eles tem cinco unidades voadoras no céu Então a gente tem que derrubar alguma delas antes Venha, criatura O que é que ele tem de especial? Eu já vou ficar triste quando eu pegar ele depois Renascimento Eu duvido que ele vai ter esse aqui Chance de ganhar um pouco de vida na hora que vai morrer ou... Morrer instantaneamente Calor do deserto Fortaleza Griginar Feitiço de fogo Harmonizam com ventos de magia Hum... Eu tenho feitiço de fogo Vem cá vocês Tem duas unidades aqui Ó Fiquei atenção E ele tá mais extraído com a minha cavalaria Então Vem pra cá Depois vem pra cá E vem pra cá E vem pra cá Deixa eu virar um pouco pra cá Os filhos já estão comendo ai O gargão dele conseguiu pegar um dos meus carinhas, sai dai O que é só você que está apanhando? O que está parado ai do lado de uma fênix não faz nada Vai para cá você, chegou a renca de monstro ai Seguraremos como der Sofreu de fogo aqui, guarda da tumba Está para cima Está para cima que está vindo ajuda ai Tome flanqueada De dano de fogo Por que o gargão vem lá atrás? Eu achei o mod na oficina que adiciona infantarias de príncipes degacônicos Eu até pensei em colocar para Para dar uma incrementada nas unidades da campanha Mas não faz muito sentido Porque a própria história dos príncipes degacônicos Como eu estou montando para vocês Para vocês verem Os príncipes degacônicos sempre ficam a cavalo Porque eles sempre montaram degagões E depois eles começaram a montar a cavalo Quando os degagões foram adormecidos Então Não tem sentido colocar para ele Para ele ficar Em infantaria no caso As unidades são lindas, não negam Mas eu sempre tento manter o jogo um pouco Mais próximo da lore Justamente para ter mais graça para o universo Warhammer Que a gente está jogando Senão eu não vejo muito sentido Mas para quem gosta Tem um mod lá na oficina Que adiciona essas unidades que eu estou falando Acho que é só esse exército mesmo Nossa cara, a primeira batalha lá de Norsk Acho que era mais difícil Essas outras aqui estão muito mais tranquilos Mas principalmente porque dano de fogo É um absurdo para a gente agora Ah não, vai na minha maga não Todo dia é isso bicho Mais uma magia de fogo para dar um boss para a galera Já usou para derrubar aquele Iro Titânia depois Vem aqui Tá, vamos pegar aquela galera ali Que orgulho Derrube este maldito Iro Titânia Pega, 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 pega Saia daí Você está com pouca vida Vira aqui na Esfinja Vira aqui na Esfinja A gente tem que ver O que é que é que vai ter A gente tem que ver Tal vez mais E a gente tem que ver Eu estou em casa Você vai na minha vida É a gente tem que ver Se acertei meu dragão solar, se não sai morrer, deixa que o Henrique peita aqui com o Mithy Lanier, vamos ficar assim. Ainda bem que não tem reforço, porque já tinha monstro pra caramba nessa batalha. E os monstros da turma não são brincadeira não. É difícil você peitar o meu dragão aqui, porque o meu dragão é sinistro. Olha a diferença do dragão do Henrique pro dragão que tem aqui no Warhammer de verdade do jogo e da história. É aquele tipo de dragão que a gente conhece das mitologias, que é extremamente fino, magrelo, tá ligado? Ele não é esse dragão que a gente tem aqui no jogo, ele é um dragão extremamente fino. Como se fosse mais parecido com aquele dragão chinês lá. Mas assim fica mais legal, eu acho mais legal o modelo de dragão assim. Sem unidades em campo, o inimigo se vê forçado até aterrissar para atacar. Aí tô cedido do território. É, meu amigo. Tentou ocupado aí atacando a gente. Cedo o território imediatamente. Eu acho que o cara quebrou essa mecânica de se render. Talvez porque ele tem uma inabalável. Hum, então se você tiver um dos voadores inabaláveis, este evento de ter que pousar não conta nada pra você. Olha só, sabia dessa. Tô sentindo falta do x1 de dragão que tinha, né, velho. Cadê? As piruletas com dragão, caramba. E aí você se curou. Se curou, ativou aquela habilidade lá, e se curou. Tá certo aí, Madriga-gão de ... Madriga-gão Negro. Senão ele vai ... ... dar muito dano em você. Será que ele pousou mesmo? Vou acelerar aqui enquanto a gente manda a flecha, porque não tem mais nada para fazer Morra! Nossa! A tela nem deixou o conselheiro falar, nem a tela de vitória é igual a do conselheiro Você vê como que é? Ok, vamos pegar aqui a reposição Tá feito, agora a gente tem aqui o atributo Luzerluzente A aura resplandecente de Gordinar transmitiu uma parte da imensa vitalidade do Dragão Solar para o Príncipe Dracônico Derrotou o Gordinar, velocidade mais 14% e atributo Vigor Perfeito Ganhamos o item Cristal Solar Até mesmo o mais singelo fragmento do Poder Solar é forte o bastante para espantar a escuridão e espalhar a luz Aumentar a essência a fogo em 40% A gente vai ganhar as Brasas da Fênix, que é aquela habilidade que dá em área Ganha a Ira também Caramba! 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 É extremamente forte Resistência a fogo com 40% você já tem 80% Eu vou ficar com 120% e vão me curar com dano de fogo? Como é que vai funcionar isso? Porque eu estou meio perdido Sério, se eu botar esse negócio aqui com 40% de resistência você fica com 120% De resistência a fogo Seria realmente legal se eu pudesse... Vou colocar Quero ver se esse aqui vai dar bom Assim não vai ter dano de fogo muito pelo mundo Mas esse negócio de ira aqui eu acho que vai ser interessante para o Ink Principalmente pela resistência física Mas o dragão vai pôr outro exército lá depois Só sei que eu preciso de dinheiro porque o negócio está triste Então eu vou tentar ir para Penhasco Negra e limpar aquela galera Acho que dá tempo ai já Acho que dá tempo ai já E para você recuperar tanto que é só Piqueiro E Piqueiro... Só recrutar outros Beleza tem uns heróis que estão aparecendo meu movimento aqui né velho Tem as joias de Penhasco Negro ali O ouro de Penhasco Negro ali E tem as joias de Cara Casgal ali em baixo Para dar dinheiro aqui E tem as joias de Penhasco Negro ali em baixo E tem as joias de Penhasco Negro ali em baixo Raízes de Anuli Já que muitas águias e Fênix vêm dessas enormes montanhas mágicas É melhor providenciar novos recrutos aqui mesmo o mais rápido possível Tá, reduzir a manutenção de algumas coisas ai Coloca... Ahn... Coloca isso aqui para reduzir o tempo de recarga da nossa artilharia Maga... Pode colocar... Evasão Tá, tem 20 na guarnição ai É o próprio Gingor que está aqui? É ele mesmo Eu não alcanço a cidade dele ainda então... Fiquemos de boa aqui por enquanto Logo menos eu alcanço Tá... 16 turnos para crescimento, caraca Tem que dar uma segurada ai Tô pensando se eu trago a Maga para cá para conter a rebelião Que essa guarnição não vai dar conta né Ou se eu coloco outra pessoa aqui Tipo um príncipe por exemplo É 60 né, o próximo? Esperar chegar o próximo turno para ver os senhores então Tem corrupção Skaven aqui Provavelmente a última cidade lá que está em ruínas Dessa província que eu não peguei Tá na mão dos Skaven Mas antes de ir para lá Seria mais interessante pegar esse ouro aqui Porque eu já começo a montar um segundo exército Para minha outra elfa E aí a gente pode ficar atacando com dois exércitos Porque tem muito inimigo aqui pela região né Então... Ai ai O Goblin fazendo T-Pose em cima do Lobo T-Pose é um negócio que está muito comum nessa nova DLC É engraçado mas é triste E aí o Tor subiu de level Coloca e repor tropas No futuro vai ser bem útil Para começar... Os combates Apenas com o negro Vamos lá Aliado do joio poderão Tá com a força quase igual a minha Eu já vi que você recrutou um orque negro chefe Olha... é o herói né Tem bastante antigrande ali os grandão E alguns aqui também E o próprio gringo ele é bem perigoso Mas... acho que a gente consegue Vamos lá Beleza... Acho que vou tentar pegar um pouquinho mais de vítima de magia aqui O que que é isso? Ah... martelo de Val É... esse martelo de Val vai fazer uma diferença aqui Bom... vocês estão machucados ou não vão participar da batalha por enquanto Só vou mandar aqui esses dois dragões por enquanto também Porque o Solar pode ser que você machuque Vocês ficam aqui na frente Príncipe de Gacuônica aqui atrás Maga aqui Na Guarda Argentia Você provavelmente vai na frente aqui Tá... começa Já podem ir ali Leões Brancos da Crassia podem subir ali também Vou pegar esse arqueiro aí e a fichinha Vamos começar a se juntar aqui também Para a gente conseguir acertar eles Vou parar de tomar dano da flecha Ou da Torre Porque esse alcance aí é absurdo Tá aí... já estou incomodando lá os arqueiros dele Vocês três estão bem machucados Só se esconde aqui Tô vendo que o Solar vem pra cá Bom... já mata esse chefão Goblin aqui Cagão vem pra cá que eu preciso de um bapho ali Explosão aqui Explosão aqui é aquela que destrói a... a... a torre né É essa mesmo Eita que o sopro pegou na unidade inteira aqui Agora a Guarda Argentia se aproxima mais aqui Sentou aí pra encher o saco é mais fácil Subiu uns Orques Negros aqui já na muralha Sem problema Leões Brancos da Crássia vem na força aqui Não pode tirar lá em baixo Com esses Orques Negros aqui Se der Inclusive levanta voo vocês dois aí Tá na hora de a gente mandar uns sopros Talvez vocês estão brigando com o herói do Orque Negro aí Tem um grupo de Orque Negro ali embaixo Vamos mandar lá Já manda você também aqui Junto com uma caveira pelo meio de diante Já que vocês estão mais suscetíveis a dano de fogo então Recom um pouco aqui Dá pra abrir mais informação Porque a torre já era Até melhor inclusive Até melhor inclusive Então você tem que ser o grupo 2 Atire lá dentro daquele Orque Negro que tá lá dentro Eu vou ajudar muito mais que você atirar aqui em cima onde a gente já tá brigando A vida dele descendo A vida dele descendo Tome Tome É... não deu Não tem mais dano pra destrutor aí na verdade esse negócio né Tá Tá... não foi treinado a vida deles ali Agora a gente pode tirar esses grandão aqui embaixo Vem pra cá Vem pra cá mais um dragão Tem um lugar perfeito pra mandar um sopro ali Cara que show de flechas velho Ali ó Ali ó... olha que lugarzinho belo pra mandar um sopro Espera que tá difícil de escolher um lugar aqui Tem que ser essa galera aqui eu acho Vamos ver se vai certinho É... mais ou menos... foi meio bosta Vamos ver qual dragão Tem que escolher onde a gente tá lá atrás Tem que escolher onde a gente tá lá atrás Agora você... O garante dos arqueiros aqui Eu acho que vai dar bom Aproximou... jogou É... algum sopro errou aí hein Ai tá bom Arqueiros agora podem acertar Quem? 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 Os arqueiros do outro lado ali Vamos pra cá Mais pra cá Mais pra cá Mais uma magia de fogo pros nossos amiguinhos Que ordem!? Tem que ser gay Garante dos caras palmares Cadê que é a hora? Tem que ser bizi Pra voar operar Deve pra todo Tem que ser Espere daquela galera lá Nem que ser Entender... Deve ter escolhido Vamos tentar recuperar um pouco De vida aqui do Henrique Beleza! Dias Vem levar thin De ninguém Não i Os dragões podem pegar essa galera aqui Os grandão subindo aqui, pegar eles Vou quebrar o portão aqui O Gringor podia estar aqui na muralha lutando, mas não, está lá embaixo Tenho quase certeza que ele consegue subir escadas Ele consegue vir na muralha O Gringor, enviado pelo portão Ah, estou conseguindo clicar na bandeira O Gringor, os Ancestores Imagina um ser com todos os dragões do mesmo exército Seria uma coisa bonita, né? Por isso eu não quero colocar todos no mesmo, fica muito roubado Levanta a voa aí Tem um arco negro aqui para jogar sopro Levanta a voa esse aqui também Já vou mandar uma magia de fogo nele também aqui Volto a pegar os arqueiros Enrique, vamos lá brigar com o Gringor Não vai ser bonita a batalha, mas É um desafio à altura Acontece Ele pode morrer A minha cavaleira também pode entrar porque agora só falta limpar a cavaleira deles. A cavaleira só pousou e apareceu a caveira. Vamos passar toda a cavaleira aqui para a gente flanquear eles lá. Obviamente que o gringor está sofrendo porque apesar de ele ser forte pra caramba, enfrentar um senhor montado em um dragão é um pouquinho a mais, eu diria. Do que ele pode aguentar. Os rapazes fugindo ali, pega os fujão. Pega os fujão. E correram. Pega os fujão. Pega os fujão. Pega os fujão. Vou cuidar muito bem do ouro que você tem aqui. Pega os fujão. A bolsa, a botão! Pega os fujão. Pega os fujão na mão. Arco do marinheiro Esse arco feito com uma única tora da raríssima argenteira Foi um presente do rei Finobar Para o lanor da guarda marinha Ok Coro agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro Derrotou o gringor pele de ferro Dando perfurante mais 20, armadona mais 10 para o Henrique Engenheiro de combate Seito com as tabelas aritméticas para o cerco Esse aí promete, conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ok, já temos o ouro aqui A renda subiu bastante Obviamente que eu não posso colocar a guarnição Só o level 3 Mas de boa Mas o que eu posso fazer É colocar um negócio de ordem pública E talvez colocar isso aqui por um Negócio melhor Por enquanto não, mas deixa isso aí por enquanto Tá, coloquei agora Reagrupar Esse negócio bem interessante também Não, vou de pacto dracônico Concentrando todo o seu poderio místico O piromante golpeia o inimigo Com uma sequência de mísseis incandescentes Tá aquela magia da escola de fogo Com uma sequência de mísseis incandescentes Tá aqui Precisava conseguir um negócio de ordem pública O que precisa para recrutar vocês mesmo? Morada do dragão Morada do dragão Que é... Essa daqui Level 4 Tá, coloca um negócio de ordem pública aqui Eu vou tirar Nossa cidadã daqui Para limitar o exército dela E aqui pode melhorar para o level 3 Porque a ordem pública vai cair agora Quando ela sair Beleza Só tomar cuidado agora Porque tem essas agências de clima inadequada Que vai me ferrar Tem outro exército aqui com 15 Aparentemente Se eu pegar uma alta marítima com o caledor Seria maravilhoso Por isso que eu tenho que pegar um porto Que tem ligação com o mar aqui Então se eu vir até aqui Pegar barquivar Tá safe Para a gente fazer comércio com os elfos Lá de Ultuan Porque todo o comércio que a gente fizer Vai liberar a facção vizinha Ih, esquece que eu falei De fazer comércio com o caledor Como assim, velho? Quem derrotou vocês? Caraca, velho Alguém está difamando a nossa casa Olha quem vem, putaço Nossa, vassalos Sem precisar nem da ordem Tá vindo aí Ok, vai ficar Eu vou terminar Aumenta 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 O Major está de veras machucado. Eu tenho 20 turnos para falar com esse dragão, então eu vou continuar batendo nos Orgs aqui. Mas vai por cima mesmo que o outro caminho é horrível. Vamos melhorar o porto aqui mesmo, que dá bastante dinheiro. 200 a mais? Ou a gente já tenta ir agora, Henrique? O que você acha? Vou pegar esse cidadão aí. O único problema é que assim que começar a dar a volta aqui, os caras vão pular para o outro lado com a caminha subterrânea. Aqui não tem exército. Então vem para cá, então eu já falo com esse dragão aí. O meu vassalo... É que eu tenho visão de ninguém aqui, mas se tiver essa cidade eu mandava ele para longe ali. Deixa ele vindo por enquanto. Essa é a corrupção do caldo, é a osmose. Ainda é o negócio dos trozos ali em cima, tem que pegar aquela cidade. Quer dizer, agora é as duas, perdeu até um monte de bombarde. Caraca, o meu vassalo vai perder a cidade com essa corrupção aí. Enfim, passo o turno. Tem ótica, os últimos defensores, confederação. Aparentemente eles estão aqui no deserto. A Líbaras está com o Kruger. Estão bem próximos da gente. Mas acho que ele não vai atacar a gente não, porque a gente está atacando muita facção que eles odeiam aqui então. A migração dos gomes da noite. É, isso é um problema. Isso definitivamente é um problema, amiguinhos. Nossa, velho. Tá literalmente um exército em cada cidade minha, né? Tá um aqui, um aqui, dois aqui. Cacetada, velho. Provavelmente eles vão declarar guerra no meu vassalo, eu tô achando. Aqui eu tenho guarnição em tudo. O problema tá mais aqui. Então, por enquanto eu não vou me preocupar com eles não. Vamos continuar andando nosso caminho aqui. Bom, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu já vou lutar a batalha, então... Tanto faz o evento pra mim. Inclusive me recomendaram o mod de tradução pra esses encontros. Eu já baixei, tá? Só que eu vi a mensagem depois que eu tava gravando já, então... Na próxima parte esses eventos vão estar traduzidos. Guardião dos Corvos. Uma relação com a Moira. Eu também já li esse evento. Coloca... Tempestade de Chamas. Coloca esse negócio da Moira pra você. Pra dar mais linha de visão de campanha. Aqui... A gente pode colocar uma... Ordem Pública melhorada? Pode. Que eu não quero perder meu ouro. Na verdade, esquece a Ordem Pública melhorada. Que agora tem que colocar a guarnição urgentemente ali atrás. Chiqueirópolis, você ainda não consegue. Fortaleza Assombrada dá... Mas você é a que tá mais longe. Então, Chiqueirópolis melhor aqui. Aqui tem madeira também. Hum... Ok. Estou levemente tenso. Bom, você pode tentar pegar Barak e dar umas bagas ali. Só quero Barak Vars. Cara, tem 3 exércitos do Gringor ali. Se conseguir pegar pra mim é ótimo. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão atacar meu vassalo. Eu acho muito provável. Pelo nível de força. Até que não. Puta... Se vocês começarem a saquear tudo, minha renda vai embora, velho. Ai, velho. Que facção chatíssima. Acho que eu vou atacar eles, velho. Vou deixar... Essas minhas cidades aí que não tem guarnição. Fazer o que, né? Não deu tempo de construir. Vai começar aí pra cima deles. Só vou tentar... Olha, mais um Orgoblin fazendo antipouso. Só vou tentar montar um mini exército ali pra Maga. Pra que ela consiga lutar do outro lado também. Porque o Henrique tá longe. O exército deles não tá aqui, não. Vou pular pro outro lado aqui. Por enquanto a gente não tem alcança pra chegar lá. A próxima altura eu consigo. Guarnição aqui. Maga... Vem andando pra cá. Já detonaram a minha renda. O cara tá roubando 500 aqui. Hum... Hum... Bom... Não tenho dinheiro pra recrutar. Então só vou conseguir bancar... Dois piqueiros. Exército pra caramba. Próximo turno acho que eu consigo declarar a guerra neles. Mesmo estando muito longe com o Henrique. Caraca, tem um cara aqui com o nome de Comitrol. Então tá bom, né? Cada um com os seus gostos. Vamos atacar? Gringor... Por que isso? Se você não tem nada no exército. Basicamente. Vou poder resolver só pra matar tudo. Mas provavelmente um dragão vai morrer na resolução automática. Então vamos lá. Ok, os reforzers não vêm lá de trás. Não vou tentar pegar nem os ritos de magia. Tá ótimo. Segura aqui. Deixa o rendimento denomado no meio pra dar a armadura pra vocês. Quer dizer, sem essa dana nem a armadura, né? Eu vou levar os arqueiros aqui. Eles não tem muita cavalaria, pelo que eu vi. Então... Melhor pra gente. Maga aqui atrás. Vamos dar ele. Acho que ele vai até esperar chegar o vassalo, mas eu não vou deixar não. Vassalo não, o reforço. Essa magia aqui é top. Aparentemente eu não consigo ver se tem número de uso, porque não tem nenhum número do lado ali. Se não tiver, é ótimo. Pode parar aqui já vocês. Atirem. Pode parar aqui já vocês. Atirem. O que pode parar? Spearman! Without fail! It will be done! Wolfwan mage! Medlui! Araya! Medlui! For duty, For Assyrian! Daigo Gríngor Fugiu tudo Atira aquela cavalaria arqueira ali, atira os arqueiros aqui atrás Agora vamos usar a nossa belezinha aqui Gríngor, ou Gríngor não, Gríngor Malharia de fogo, vamos combar a magia Como diria Ragnaros do Urge of Warcraft Purifiquem-se no fogo Vai atrás do Gríngor Vou pegar essas carroças antes que elas começem a ficar rodeando a gente aqui Você pode girar pra cá Deixa que o Gríngor a gente pega Morreram, beleza Soltaram o grito do Gríngor aí Vem pra cá vocês aqui rapidinho, vou soltar uma magiazinha aqui Inclusive mais uma aqui, magia de fogo O Gríngor foi botado pra correr, morreu Agora que o maior e o mais ruim de vocês É literalmente maior e o mais ruim Morreu, acho que vocês vão correr Perseguição Persegui que eles vão correr pra última cidade deles né Tudo bem que eles vão se matar na gente depois mas... Agora se eu tivesse resolvido automático com certeza eu tinha perdido muito mais do que 200 E aí Pode ir pra um próximo aluguel Não tem revista O Gríngor 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 A gente tinha uma alfetaria do outro lado ali também Mas é só Goblin A gente mata tranquilo É só pra ver se a gente consegue resolver automático Sem ter que lutar com o exército que está totalmente machucado Ok Tem um guarda-marinha que matou zero Eu não sei bem como Mas enfim Vamos pegar a reposição Valeu Gríngor É nóis Os cinzentos Os elfos dos cinzentos lutam sem parar as gerações E perpetuarão essa tradição pelas eras vinduras Isso aí fica quietinho na cidade aí que eu vou aí pegar Fortão de Gríngor É Nem tão forte assim Inclusive Aquele baralho que eu tinha mandado meu vassalo atacar Acho que Chegou ali um Um homem esférico que estava aqui em cima né Que tinha nascido Deve ter ido pra lá Deve ter ido pra lá A ordem dourada tá aqui Baltasar Gelt Então foi ele Tá aqui do lado já Ó O cara veio até aqui caçar orcs Pra você ver Se eu não me engano O Baltasar tá em ar com essa galera não tá não? É facção que ele começa em guerra Hum Bom aqui eu vou ter que colocar alguém pra defender Porque os orcs estão vindo aqui Como né? No ódio Princesa Se eu tiver aqui eu boto melhor Hum E também eu tenho um negócio de arco pra usar né Bom bônus de vestida pro exército inteiro Seria Ótimo E ela é muito focada em cavalaria É muito bom o negócio dela Esse aqui é focado em infantaria Infantaria E também um pouco É reduzido bastante a manutenção do exército esse cara aqui É bem interessante também Mas eu gostei bastante dessa aqui A Liandra Inclusive Liandra É Tipo assim Meu nome é Leandro né Então Leandra Já é um negócio difícil de encontrar por aí Normalmente Liandra Tá aí ó Achei no próprio Hammer Liandra Quase o feminino de Leandra também Não, 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 não Quase que eu faço merda Eu fiz merda Meu Deus Caraca velho Agora eu clico pra atacar a cidade O cara Eu vou dar uma volta Porque eu não consigo passar aqui Ai cacete Era pra destruir os caras nesse turno já Tá, coloca o reagrupar agora Eu cometi erros gente Olha Liandra É, eu tenho aqui um saqueador de Lilianos Pra você o exército Tem dois exércitos aqui Uma alincada Uma muralha minha Esse aqui Ele tá um pouquinho forte Porque tem arque negro igual mês da noite Que obviamente minha guarnição de 5 Não vai conseguir fazer nada Mas se eu conseguir pelo menos deixar level 2 da guarnição a gente vai conseguir segurar Então vamos tentar fazer isso aí Então vamos tentar fazer isso aí Vou tentar melhorar aqui É, esses saques estão acabando um pouquinho, velho Não dá pra negar Barak Varta com Orcs O que é muito bom Porque eu não vou ficar com remorso de tirar de alguém Tá, é um xamã Acho que a gente consegue brigar sim Vou ter que lutar obviamente Vamos lá Beleza Bom, eles não tem arqueiros Eu tenho Então vamos usar os nossos aqui O máximo possível Pra machucar eles E botar pra correr Inclusive minha própria senhora de exército É a marqueira Então ela vai arregaçar esse goblin aí Por aí Têm nosso rendimento renovado Pra quem gosta de meus rendimentos renovados Oxi, o que é isso aqui velho O cara explodiu Acho que foi a flecha do meu general Ah, acho que foi a flecha do meu general Seja de nosso homem Deixa só Seja de nosso homem Está aqui a Leandre, a nossa mais nova senhora de exército. Vai lá um pouco de você ajudar porque tem um herói ali e a minha senhora na corpo a corpo. Vou colocar as flechas no cara ali. O arco aqui não tem fala nenhuma... é um herói muito legal de ter lançado oficial no jogo, mas eu acho horrível o fato dele não ter nenhuma voz. Não tinha nenhum grito de guerra, ele solta. Vou esquecer de atribuir a voz nele na hora de programar ele. Correu... é só acelerar aqui para o lado. Porque tem muito a ser feito. Aqui morreu também... Não dá para ver a melhoria que eles estão aqui em baixo. Vamos matar esse chefão dos orques negros aí... Bom, ali fugiu o cara com pouquíssima vida. Dá para matar ele no próximo turno. Beleza, deu para segurar a cidade graças a esse micro-exército. Ok, vamos pegar a reposição. Caraca, onde é que ele foi? Deu sumidão? Sumidão! É... Ia chegar esse momento e a gente sabia, né? Agora ferrou tudo. Obviamente eu posso recusar sem quebrar a vassalagem, mas eu não vou recusar não. Vamos lá resolver esse BO aí. Vamos tentar resolver esse BO, como eu estava dizendo, né? Ah, eu vou perder minha senhora, Leandriga! Não, Leandriga! Eu não quero perder você! Leandriga! Me sinto ferido. Eu devia ter pego mais regimento enumado para ela. Se eu soubesse que ia vir essa bucha. Tá, eles tem cavalaria pra caramba. Então eu não vou me arriscar indo lá na frente de bobeira. Eu vou tentar ficar o mais aglomeradinho possível aqui. Justamente para a gente conseguir ficar de boa. Bom, meu cavaleiro tem 120 Vs. Ele tem 90, né? Então a gente consegue segurar. E ele já tem uma magiária, que é a espada de cabeça. Hum, ele tem arqueira também. Nossa! Essa batalha definitivamente, Leandriga. Pressione em F para Rihanna. Rihanna, não. Leandriga. Pressione em F para Leandriga nos comentários. Que ele irá nos deixar. Vou bem pro cantinho aqui mesmo, velho. Já que não tem batalha empolgada pequena, né? Tem que improvisar. Quanto menos abertura de flanco aqui pra eles, melhor. Mesmo eles tendo um arque negro, que vai ser bem difícil de matar. Não é bem vocês que eu quero matar, porque vocês vão conseguir bater com a minha infantaria normalmente. O problema é esse monte de squigs e o arque negro ali. Eu vou acelerar essa brincadeira aqui, né? Uma batalha dessa vai demorar muito. E eu não tenho munição para bater em tudo isso aqui, então. Um squigs eu vou conseguir matar, pelo menos. Eu acho. Tá, pegaram alcance agora. Mais algumas magias e ele me mata. Tá, ignora, vamos lá perto deles. Focam as flechas tudo nos orques negros ali, velho. Se eles chegarem aqui e ferram, não são nem diferentes. Vocês vão pegar os orques e os goblins da noite. Eu adoro eu ficar aqui parado esperando vocês na prisão de mim, mas não dá. Porque tem arqueiro com um cacete tirando em mim. É, já era esse meu exército. Esse evento ferrou muito comigo num momento não muito bom. Esse evento ferrou muito comigo num momento não muito bom. Tá volto aqui, fazendo correr alguns arqueiros. Vou lançar a magia aqui em uma roupa. É. Minha das maus. Minha das maus. Minha das maus. Ah, esquece. Infelizmente, lá você vai para meu exército. Poxa, estava com umas ideias tão legais de montar para ele com esses bônus de cavalaria. Estão com essas maus. 60 de influências jogadas no lixo. Vamos focar todas as flashs no general dele, será que dá bom? É a vencer... ...of Althoran! Ignore this! Heralds of the wind, Assyrian guides us! Princess of Althoran! Move! Step to all! Quickly now! Daughter of Althoran! Só tem esses dois anjos dele, mas também sobrou muita coisa, e minha general vai morrer já já. Se matasse o general dele, ia ser perfeito. Corre, corre, Squiggs, corre, corre, vai pra linha, vai pra linha, tchau, vai, vai pra linha. Tá. Aí ferrou, chegaram no meu arqueiro, tem goblin pra caramba ainda. Minha general vai embora agora. Pagarão cara, por isso goblin da noite. Ixi, tinha mais um grupo inteiro de goblin ali. Esquece. Pelo menos uma guarnição nível 2, dá pra defender isso ali. Mas dá nem tempo de construir. O problema é que esse mod dos eventos da invasão dos goblin não é a primeira e nem segunda vez que mudam o turno que esse evento aparece. Então toda vez você tem que se acostumar com uma quantidade de turno diferente. Isso incomoda muito na hora de fazer a estratégia. Quando eu comecei a usar esse mod, ele sempre vinha no turno 75. Eu não estou nem nos 60 ainda. Então daria tempo pra me preparar. Mas agora mudou, estamos no turno 30, aparece o evento, não tem o que fazer. Beleza, lá se vai a Liandra. Pra que você tem que devastar a cidade ainda? É muito maldito, velho. Ai, tadinha dela, gente. Precisaremos vingá-la. Malditos peles verdes. Cartuchos de munição. Neles as setas e flechas são armazenadas para rápido acesso durante as necessidades da batalha. Os desaparecidos. Eventos com os skins estão sequestrando pessoas na rocha de ferro. Inclusive, é pra lá que os caras estão indo agora e vou perder também porque... Preciso pegar essa cidade aqui pra matar o Gringor de vez. Senão não vai acabar nunca. Orc Sida. Sempre que pisar em peles verdes, limpo sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquitou histórias sobre os peles verdes várias vezes. Pedra da Alvorada. Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Henrique, vamos colocar... Esse daqui que melhora os príncipes decacônicos. É. Mais armadura, mais resistência física e mais defesa corpo a corpo para os príncipes decacônicos. E os dragões. O centro das chamas é sempre onde o fogo queima mais forte. Isso é verdade. É... Coloca agora reservas mágicas. Cara, Guido, vamos colocar uma varnação pra você, né? Porque... Tá difícil. Bom, pra você eu posso colocar o dragão que já... Gordinar pra dar uma força no exército. Ahn... Bem... Dá pra matar esses dois exércitos aqui? Dá. Um deles morreu, o outro fugiu com pouca vida. Se eu pegar o leão aqui... Acho que eu consigo limpar o resto das unidades deles. Faz o seguinte, eu vou pegar o leão e esse cara aqui. Os guerreiros das sombras. Acho que é suficiente. Talvez o guarda-maria também. É... Menos 15, mas tudo bem. Vem pra cá. Já mata aqui. Plow. Qualquer um que dê pra gente se livrar aí, ótimo. Tá, não vou em marcha pra lá porque senão ele vai me matar. Então... Volta pra cá. Chile, coloca pra você... Ahn... Pode ser esse aqui. Bônus já tá corpo a corpo. É invocada a alma de guerreiros passados que usam sua força para auxiliar os aliados do tempo presente. Esse vai ser o último turno que eu já tô vendo aqui que já passou de uma hora. E eu tô com dificuldade de fazer vídeos curtos porque eu tô acostumado a fazer live com o tanto que eu tô sem gravar. Então... Ainda bem que não apareceu nenhum nessa ilha ali, velho, porque não tinha nem level 2 da cidade. Calma aí que nós vamos botar todos eles pra correr, velho. Vai dar tudo certo. Ou não. Só sei que o Rojo de Ferro vai morrer provavelmente agora. Então acho que eu vou até cancelar essa construção aqui. Não, vou deixar. Vai que eles não atacam, né? Coloca isso aqui pra reduzir a manutenção das carruagens. Dos erros de prata também. Decreta aqui ordem pública. Converte crescimento e custo de construção. Tá bom. Ah, dá pra melhorar o negócio de ordem pública aqui. Pra parar essas... Essa penalidade aí. Meus aliados conseguirem atacar aí... Esse exército... Aqui. É nóis. Esse aqui vai se matar pra onde a gente não pensa com o negro quebrar braço aqui. Que eu ia destruir se eles não tivessem... É... Atacado meu vassalo aqui. Coisas da Leandra. Tava no alcance certinho. Vou pegar aqui. Homensferas. Pois não. Padrão, né? Nem sei onde vocês estão, mas beleza. É, eles alcançaram. Esse exército tem dois orcs negros. Tá um pouquinho mais forte que o anterior. Ai, velho. Pra que que você tem que devastar? É um saco colonizar isso aí, velho. Bom, se meu vassalo perdeu o exército dele aqui... Mano, não sofreu pilhagem. Então ele não foi atacado por... Por... Os homensferas. Opa! Caraca, velho. Gente, mas tá vindo com tudo a galera agora, né? Eu não sabia que ele tava aqui não, velho. Tão perto assim. Ah, não alcance, sério. Tá, chega perto aqui dele que ele não vai querer atacar você. E não tem ninguém pra ajudar ele. Então... Recruta mais... Dois piqueiros. Pode um arqueiro aqui também. É... Eu poderia fazer uma emboscada pra tentar atrair o Khazrak. Mas quase certeza que ele vai querer pular pra outro lado. Quanto? Quanto de chance de emboscada tem aqui? 50? Dá pra tentar, velho. É um jeito de eliminar ele com o mínimo de problemas possível. Porque esse aí não vai querer pular pro outro lado. Eu acho por causa que ali tem muralha. Ele vai com certeza querer pegar a cidade que tá mais vulnerável. Então eu vou tomar esse risco aqui de tentar emboscar ele mesmo. Só queria um lugar que tivesse mais chance de emboscar, né? Tipo... Ali tem 70, mas é... Dentro da floresta. Tá, vai 50 mesmo. A gente pega 50 aqui embaixo. Que é a mesma coisa. Vamos ver se ele vem. Senão eu vou começar a rushar ali pra cima dos caras. Pegar a minha cidade ali. Vai ter rebelião aqui. Então eu vou perder a montanha dos dragões também. Tá fácil não, velho. Assim, minha promessa original a gente não perde. Isso é fato, mas... Ainda assim é preocupante. Você dá bônus pra quê mesmo? Ah, nada. Então, tanto faz. Vou colocar seu exército de leãozinhos. Por que sim? Ah, mas esse aqui não dá porque vai ficar muito mais caro o exército. Por favor, ataque no exército da Chile. Pra parar esses sacos que eu preciso da minha renda. Usa o subterrâneo pra eu interceptar você. Eu falei que esse ia ser o último turno, né? E cá estou eu... É, é o último turno. Tá. Eu não sei se o caso vai cair ou não bagulho. Porque eu não vi o movimento dele. Espero que sim. Não, ele foi uma penhasca um negro. Ai, que droga, velho. Cadê o cara, velho? É, aí vai ser um problema mesmo. Bom, o problema é que eu não vou resolvendo essa parte. Porque até eu conseguir resolver toda essa treta aqui, ferrou. É... Gente, então vou acabar essa parte por aqui. Na próxima parte continuamos nosso problema com os orcs aqui. Os homens fériques surgiram. E... O que mais vier aí. Eu falei que a gente estava no turno 30 da invasão, né? Então acho que ele reduziu, sei lá, uns... 5 turnos. Chegavam 75. E agora estavam 75. É, tá... Ele reduziu poucos turnos. Ainda assim eu sempre esperava que aparecesse nos 75. Que acho que é 75, aí 100, 150. A invasão dos anões do caos completa. Mas enfim. Se aconteceu antes, a gente tem que resolver, né? É até melhor aí um pouquinho, porque... Quando a gente não espera a invasão que torna a parada mais difícil. Tanto que a invasão do caos... Por ela ser extremamente previsível quando ela vai aparecer. A gente consegue sempre se preparar bem pra ela. E acabar... Fazendo que ela não cause dano nenhum. Dependendo de onde você estiver. Então quando a invasão acontece desse jeito que a gente não espera. Vocês vê que acontece toda essa zona do seu império que você não sabe nem pra onde ir. Porque todo lugar tá ferrado. Mas... A gente vai conseguir resolver. Só vai levar um tempo. Bom, gente. Muito obrigado pela preferência. Pelo apoio. Deixa seu like aí embaixo se você gostou do vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Caso você ainda não esteja inscrito e conheça o meu canal pra essa campanha. Até a próxima parte da campanha do Henrique. E... Falou!